Olá, internautas! E você aí da TV Votorantim que está nos acompanhando. Esse é mais um Visita na TV. E hoje nós trazemos aqui alguém que vai falar pra gente de novidades e de empreendedorismo feminino. Olha só que bacana! Nós vamos conversar aqui com a Silvana Fonseca, da MS Paris. Silvana, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, Nancy, por ter me convidado. É um prazer a gente estar aqui falando de mulheres de sucesso. Pois é! E o que é essa história? O que é? Vamos saber primeiro o que é a MS Paris. Tudo na vida tem um significado, um começo. Na verdade, quando a gente tem uma educação, uma educação do negativo, a gente fica procurando alguma coisa. Até que um dia uma pessoa acreditou muito em mim. E falou que eu podia e foi quebrando barreiras. Foi onde surgiu a MS. A MS foi de um trabalho de vendas, de quebrando barreiras, de se descobrindo uma empreendedora. Ah, e você não atuava nesse mercado que a MS traz para o público hoje? Nada disso? Não tinha nada a ver? Nada disso nada. Eu trabalhava em escritório, era assistente financeira, né? Quando eu me descobri uma empreendedora. Uma empreendedora que aí eu descobri onde estava o meu talento. Que hoje eu falo muito sobre isso. As pessoas têm que descobrir o seu talento para ganhar dinheiro e mudar a sua vida. Tanto na decisão que você muda a sua vida, como se descobrindo, né? É porque é tudo interligado, né? Você vai ganhar dinheiro, mas vai estar satisfeito também profissionalmente, né? Com certeza. E um trabalho que é gratificante, você leva uma oportunidade, você consegue fazer as pessoas entender que aquilo vai ser bom para ela. É fantástico. Então, conta para a gente como funciona a estrutura da MS Paris e com o que vocês trabalham. Eu estou falando que a MS Paris, a MS pode deixar na expectativa, mas o que é o que é o trabalho, o produto em si? A MS, ela é uma empresa de cosméticos Paris, porque nós trabalhamos com os produtos importados, perfumes, né? E nós temos uma leva bem grande de produtos. A MS Paris, ela atua no segmento para consultoras, pessoas que querem começar seu empreendimento com um pequeno volume de produto. E podendo crescer esse volume, transformando outras pessoas também da equipe, crescimento, né? E isso que é bacana. A gente consegue, o sucesso fala, você não consegue ter sucesso sozinho. É, isso é verdade. E é baseado justamente nisso que a MS lançou isso no mercado. O sistema da MS é, você só vai crescer se fizer pessoas crescerem. Olha que fantástico, né? Então a gente trabalha transformando as pessoas, então a gente trabalha com autoestima das pessoas, para que elas entendam que elas são uma vencedora, que elas podem, que elas vão chegar lá. E com produtos fantásticos, produtos de beleza, estética, que vão levar qualidade de vida. E esses produtos são para homens e mulheres ou é público só feminino? Homens, mulheres, crianças. Puxa, tem muita coisa. Mas então, catálogo, como que funciona o material? Porque a gente conhece aí empresas de anos e tal, que já estão no mercado, que vendem com catálogo, né? Você marca lá com a sua consultora e vem, já é uma prática no Brasil, bastante conhecida. Como que é o da MS? A gente trabalha já com um folder, que ela pode deixar para a cliente, ficar analisando, né? Um folder, panfletos. E ela vai fazer uma visita, vai fazer a demonstração, pode colocar nas redes sociais, para que ela possa trabalhar com os amigos dela, facilitando bastante o trabalho. É uma consultora, uma parceira, né? A gente estava até falando aqui, não, o MS não é consultora, é parceira. Parceira. Por que essa diferença? Sabe o que é essa diferença? Que a MS, ela faz a pessoa enxergar um progresso bem grande. Por exemplo, a lucratividade da venda é 100, 150%. Olha aqui. Já não é diferenciado. É um negócio próprio, é um negócio que ela vai e fala, não, eu vou investir para me crescer. E aí, fora os treinamentos, que a gente tem as bases, né, que são as pessoas comprometidas para o crescimento dessas outras pessoas que entrarem, das consultoras, das empreendedoras, né, que a gente trabalha muito com isso. E como que as pessoas chegam a procurar esse trabalho? Ah, vi a entrevista lá da Silvana falando desse trabalho, mas eu não sei vender nada. Vou falar de mim, porque jornalista tem um problema seríssimo. O jornalista fala, 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 mas na hora de vender não vende nada, né, meu cinegrafista está ali falando assim, porque é, é assim, a gente fala, a gente fala, não todo mundo, claro, tem as exceções, mas a gente informa, mas venda, ai, não sei trabalhar, mas eu queria ter mais um negócio, eu queria ver como é, e esse me interessou. Como que é esse treinamento? Você sabe que eu tinha a mesma dificuldade. Mesma. Eu acho que todas as pessoas que, a gente cria uma barreira com vendas, falam assim, olha, vendedora. Ai, não vendo nada. Não vendo nada. Ao contrário, a gente vende aquilo que a gente acredita. Quando você acredita num produto, você vai falar dele pra mim? Só de você falar, eu já vou querer aquele produto. É desse jeito. Nossa, você conheceu o produto da MS Paris, nós temos um produto fantástico que é o MS Redux, que estou usando a vitamina C. A pessoa toma, tem o resultado e ela vai falar. Não é? Com certeza. Quando ela fala do produto, automaticamente, ela já está vendendo o produto. Então, na verdade, a venda, ela é uma questão de comunicação. Falou, vendeu. É porque você mostra o seu próprio resultado. Você mostra o seu resultado. E outra coisa, quando a gente acredita, quando você usa, você tem o quê? Firmeza no falar. Então, a gente fala, consultoras, empreendedoras, usem o produto pra você falar com mais tranquilidade. Porque a nossa credibilidade é muito importante. Tudo que a gente faz, ainda mais quando é produto. Porque concorrência tem no mercado, né? Com certeza, muita. E quando eu, por exemplo, quando eu saio, às vezes eu vou no mercado alguma coisa, eu vejo uma pessoa que precisa do produto. Gente, é automático. Nossa, você precisa conhecer um produto pra resolver. Na verdade, a gente compra produto pra resolver o nosso problema, né? É verdade. A gente não compra pra pôr na prateleira. Nós queremos resolver o nosso problema. Resolver o problema. Então, a gente, como a MS Paris, ela tem a solução dos problemas dos clientes. Então, você usando o produto, qual a maior credibilidade que é se você passar pro seu amigo, pra sua amiga, pra pessoa até que você não conhece? Esse produto que você falou agora de redução deve ser de medidas, né? É. Todo mundo quer ficar mais magro, sem sacrifício, sem exercício, sem... Não dá pra fazer milagre, mas tem os produtos pra auxiliar nisso. Esse é um dos produtos? Esse é um dos produtos. Ele é uma quitosana com vitamina C. Então, ele auxilia na perca de peso, com saúde, com qualidade de vida. É um produto 100% natural, né? Então, a pessoa vai se alimentar normal, só que ele vai absorver 90% da gordura que a pessoa tá se alimentando. Então, o seu próprio organismo, ele vai fazer o trabalho de queimar gordura que está localizada. evitando colesterol, é fantástico, é um produto natural, então a gente trabalha assim com muita qualidade. Ah, é. Sempre esse foco. Que outros produtos você tem que pode falar aí pro nosso telespectador? Ah, eu vou falar de um. É, tem pra gente ficar assim mais curioso de querer conhecer. Eu vou falar de um que, assim, eu acho espetacular ele e toda mulher tem esse, né, que é um produto que ele chama Creme Magic. Ele é mágico mesmo, ele acaba com as estrias. Hum. Nina, ele é fantástico. Eu me apaixonei quando a gente lançou, porque assim, quando a gente vai lançar o produto, a gente faz N testes, a gente trabalha muito em cima dele, fazendo as pesquisas. Nós temos um químico maravilhoso que nos auxilia. Então, esse produto, quando foi lançado, a gente recebeu, nos primeiros 15 dias, já tivemos um resultado fantástico. Né? Então, é encantador. E a gente não vai falar isso pra outra mulher. Claro que vai falar, por isso que a vinda se torna a coisa mais fácil do mundo. E fala uma coisa, vocês criaram essa EMS. Eu tava, antes, até perguntei aqui nos bastidores, mas veio de onde? De vocês. Vocês, eu falo, você, seu marido, uma equipe que trabalha com vocês. É. O que acontece, quando nós trabalhávamos, eu trabalhei, eu me descobri o meu talento em vendas, porque eu sempre tive no meu coração de levar o resultado pras pessoas. Então, eu me conheci o meu talento em vendas, né? E começamos a desenvolver um projeto numa empresa. Tivemos bastante sucesso e por motivos mais particulares saímos. E aquela equipe que tava com a gente pressionou pra que a gente tivesse uma empresa. Aí começamos a pesquisar, analisar em produtos. Temos um parceiro maravilhoso que é o Nossos Químicos, né? A nossa empresa que dá todo o respaldo pra nós. E aí a EMS nasceu fruto dessa conquista, né? E temos aí, hoje, uma empresa que leva qualidade de vida, saúde e transforma a vida das pessoas. Isso que é mais bonito, né? E Silvana, é caro o investimento inicial? A pessoa consegue? Porque a gente tem que ver, claro, uma análise de mercado, quanto as pessoas ganham hoje em dia, quanto pode dispor pra investir. Uma coisa é absurda. Você vai falar, não, não é pra todo mundo? Não. Ó, pensa que um investimento pra você ter um negócio próprio aí fora... É caro. É caro. É, eu vejo porque a gente também tá num mercado que a gente pesquisa. E é um investimento alto, pra você investir num negócio próprio, 5 mil reais, pequeno negócio. A gente vê muito parecendo... Quando é 5 mil, que é muito difícil, né, Silvana? O nosso negócio, a pessoa pode começar a investir no 300 reais. Nossa. Tendo todo aquele respaldo, treinamento, ensinando, falando de cada produto, material de vendas. É assim, é uma coisa... É um negócio próprio, sem risco nenhum. Sem risco nenhum. E que ela vai poder ensinar outras pessoas a ter o seu negócio próprio. E vai poder participar desse lucro da empresa também. Que a empresa, além de tudo isso, quando você fizer a sua equipe, você vai ter um respaldo muito maior de ganho. Você tá ajudando a empresa a crescer, né? É parceria, parceria é isso. Você cresce com a empresa, né? A empresa vai te respaldar. E isso financeiramente ganha-se muito bem. Que bacana, hein? Olha, parabéns por essa ideia nova, empreendedora e de sucesso. Isso já está sendo sucesso. E quero que você deixe um convite. Contato, telefone, site, enfim. Todas as mídias aí, para quem ficou tão interessado quanto eu. Vai ser uma que já vai atrás da Silvana, porque é sempre mais um negócio. Mas é verdade, a gente trabalha com tanta gente. Ah, você não sabe de um produto para emagrecer? Você não sabe de um produto... Mas, bom, natural, porque também tem muito medo de coisas que gerem outros tipos de problemas. Então, deixe o contato. Nós temos o nosso site, que as pessoas podem entrar para acessar. É www.msparis.com.br. Tá? Temos lá também, lá no site meu, você vai encontrar os telefones para entrar em contato com a gente. Que é essa empresa... A distribuição fica em Sorocaba. Os laboratórios ficam em Itatuí. Tá? Os telefones da empresa é 33299448. Pode entrar em contato comigo lá. Eu estou lá na empresa para atender pessoalmente essas mulheres guerreiras que a gente quer fazer um trabalho. E nós queremos ver o sucesso delas. A MS é o sucesso porque o sucesso das pessoas é a MS. Então, nós vamos crescer todo mundo junto. Olha, meus parabéns, antes de mais nada. E por esse incentivo e essa oportunidade que está dando para tanta gente que não sabe o que fazer. Tem filho, mulher, está correndo, não tem tempo e dá para fazer de tudo um pouco com a MS. Com certeza, administrando o tempo, vai cuidar da família. A gente ensina até isso. Cuida da família, do marido, dos filhos e cuida do seu negócio. Que é o melhor negócio que esse? Pois é. Tem tempo para isso? É, os contatos estão aí e vocês aproveitem. Vamos aí curtir essas novidades. E também, se não for ser uma parceira, também adquirir os produtos e conhecer. Porque aquela história vai conhecer, vai experimentar, vai gostar. Pode ligar para a gente, manda uma consultora lá e vamos fazer o projeto. Se ela não conhecer, com certeza ela conhece uma pessoa que é empreendedora, que quer fazer parte desse projeto. Você pode indicar também para nós. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Sucesso, mais sucesso ainda. Obrigada para nós, né? Com certeza. E você continua com a nossa programação que tem muito mais. Tchau. Tchau. Tchau.